Sábado é dia de alegria Quem gosta de ousadia Joga as mãos para o alto Dia de esquecer esse macho Deus me livre de você Já te passei um recado Eu quero mais é curtir a vida Como nunca um dia Farra bebida e alegria Então chama mais amiga Sábado é dia de alegria Quem gosta de ousadia Joga as mãos para o alto Dia de esquecer esse macho Deus me livre de você Já te passei um recado Já não nos sentimos mal As coisas mudam rápido E se termina Se deixa atrás É que caminam pra delante Não tem o que esquecer Não tem o que esquecer Nunca nos quedamos a tratar Deus me livre de você Já te passei um recado Se um dia eu te amei não amo mais Demorei demais pra aprender Sem você sem você Sem você Sem você eu sou a melhor versão A melhor que eu pude ser Sábado é dia de alegria Quem gosta de ousadia Joga as mãos para o alto Dia de esquecer esse macho Deus me livre de você Já te passei um recado Recado Tchau